Ameu, com certeza, de olho, então... Pessoal, vamos falar das origens lá, do início de tudo, de onde veio a China, como foi, para onde foi, que nosso país, Brasil, você sabe como começou, sim? Claro, você tem que saber. Sendo parte de uma das mais antigas civilizações conhecidas, o Império Chinês já existia, antes mesmo da ascensão de Roma, no mundo antigo, e ficou, 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 mesmo após a queda do Império Romano. A sua cultura influenciou vários países vizinhos, como o Japão e Coreia, sobrevivendo até hoje com muitos de seus costumes culturais. Além de ter sido responsáveis pela descoberta da pólvora e pelas invenções do papel e da bússola, segundo economistas, a China tem grandes chances de se tornar, futuramente, hoje, está perto, hein? Uma das maiores economias do mundo, se não a maior posição que é ocupada atualmente pelos Estados Unidos da Europa. Foi na China que foram encontrados os vestígios fósseis do homem de Pequim, ou, cientificamente falando, Homo erectus pequinexis, que é um dos mais antigos fósseis pertencentes à espécie humana. Esse provável antepassado teria vivido há mais de 400 mil anos e estava ereto, hein? Ou seja, reto, né? Claro que não devia estar em pé, estava enterrado, né? Não sei se estivesse no gelo. No leste da China, encontram-se os dois rios Yangtze-Qiang e Huanghu, também conhecido como o Rio Amarelo. Este segundo foi o responsável pelo desenvolvimento da agricultura e o surgimento de cidades da região. Ele se torna muito raso e arenoso durante as secas e, após as chuvas, ele se enche e cobre as planícies. Essa dinâmica irrigava as terras e os camponeses podiam plantar na época em que estavam secas. Acreditava-se que nesse período teria se dado o início de toda a civilização chinesa, mas, recentemente, as pesquisas revelaram aos historiadores que esse foi apenas um dos centros de difusão que deu origem à civilização chinesa. Vamos falar das dinastias chinesas. A China foi governada por diferentes linhagens de reis e imperadores. Devido a isso, costuma-se dividir a história da China antiga baseando-se nos períodos de governo de cada dinastia. Vamos falar das cinco primeiras dinastias chinesas. 1. Dinastia Shia 2.205 a 1818 antes de Cristo. A existência dessa dinastia é controvérsia entre os historiadores, de modo que não se sabe ao certo se ela realmente existiu. 2. A dinastia Shang 1500 1050 antes de Cristo. Apesar de alguns historiadores duvidarem da existência dessa dinastia, algumas descobertas arqueológicas recentemente comprovaram a sua existência. Foram encontrados objetos de bronze, inscrições em ossos e cascos de tartaruga, as sepulturas, os escritos encontrados referentes ao período da dinastia Shang são considerados os mais antigos registros escritos da história da China. 3. Dinastia Zhu 1050 a 256 a.C. 11. Os Zhu derrubaram o Shang e assumiram o poder. 11. Eram de uma poderosa família e tinham o costume de distribuir terras aos seus aliados. 12. Eram apoiados por famílias nobres e ricas e cada uma dessas famílias governava uma província. 12. Com o passar do tempo e o crescimento dessas províncias, 13. A China acabou sendo dividida em sete principados. 14. Em pouco tempo, eles entraram em guerra entre si. 15. Ai, 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 lá vem a guerra. Lá vem a guerra. 15. Período conhecido como época dos estados guerreiros. 15. Guerra em que foi vencida pelo primeiro reino de Kim. 16. Dinastia de Kim. Não é o Kim Kataguiri. É o Kim com o quê mesmo, tá? De português. Kim, 221 a 207 antes de Cristo. O rei de Kim, após vencer a dinastia Zhu, conquistou um território após o outro e fez crescer o seu reino. Chegou ao ponto de conquistar quase toda a China e ganhou o título de primeiro rei de Kim. Kim tornou-se o fundador do Império Chinês e estabeleceu pela primeira vez um Estado unificado. 15. Dinastia Han, 206 antes de Cristo, a 220 depois de Cristo. Aproveitando-se da morte do imperador e da crise política no país, Liu Bang, 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 tomou o poder e deu início à dinastia Han. Esta dinastia se caracterizou por tentar comprar aliados vizinhos através de presentes, como tecidos de seda, espelhos de bronze, perfumes, joias e por aí vai. Quanto mais presente, mais... Nessa época, os chineses se consideravam o centro do mundo, chegando a chamar seu país de Império do Meio. Durante essa dinastia, a China teve um grande aumento da população em muitos avanços técnicos, como a invenção do carrinho de mão e do moinho movido à água. Apesar disso, os camponeses continuavam vivendo sobre as condições precárias, sempre, né? Até hoje, né? O que causou violentas revoltas camponesas no início da Era Cristã? Estas revoltas contribuíram para o enfraquecimento do Império Chinês, trazendo ao fim a dinastia Han. A partir de então, o Império da China se dividiu em três reinos, Wei, Wu e Shu, que duraram do ano 220 ao ano 265 da Era Cristã. Beijos! Comente, compartilhe e se inscreva. Beijo! Comente, compartilhe e se inscreva. Comente, compartilhe e se inscreva. Comente, compartilhe e se inscreva.